Miga do céu, hoje eu tô aqui na Empinose Acessórios que fica em Vitória de Santo Antão, na rua Primitivo de Miranda, no antigo Todo Dia. Mulher, eu vim causar nesse lugar. É a maior empinose de Pernambuco. Vem se preço único, R$ 1,25, R$ 3,50 e R$ 12,00. Tu quer mais o quê? Miga do céu, acompanha esse vídeo. Vou fazer um tunzão pra você ter noção de tudo que vende por aqui. Falando nisso, eu comentei aqui, tá? O que achou dos meus acessórios. Vende tudo aqui, vem miga? Ai, miga do céu, não esquece, me acompanha no Instagram. Mulher, que faz de doida. Não, porque senão eu choro. É esse daqui que tá passando na tela, arroba eu, Joselima. Eu posto tudo lá em primeira mão, então me acompanha pra gente ficar. Desce em frente forever. E agora bora conhecer essa Empinose Magazine que tá um show. Preparem o coração, porque hoje eu vim causar minha filha aqui em Vitória de Santo Antão. Estou na Avenida Primitivo de Miranda. Vim te apresentar a nova empinose e acessórios que abriu aqui, viu? Fechação demais nesse centro de Vitória. A Empinose fica no Antigo todo dia, tá certo? Na Avenida Primitivo de Miranda, ao lado dessa farmácia e também ao lado de uma lotérica, tá bom? Amiga, como eu vim da Brinha de Jaboatão, você também pode sair da sua Brinha e ficar conhecendo, entendeu? Então assim, não tem desculpa, não é verdade? Vitória é um centro bem agradável, tem muitas lojas bacanas. Mas hoje vamos dar um passeio aqui na Empinose. Lojão de preço único que vocês amam e eu também, né? Então vamos lá aproveitar tudo que tem por aqui, viu? E se essa fila desgramada é da lotérica, né? Isso é em todo canto, amiga. Recife, Jaboatão, falou em caixa, falou em fila. Não é verdade? Bem aqui no comecinho da loja, tá? Tem vários brinquedinhos. Lembrando que aqui na Empinose Magazine não vende atacado, não envia. Você só pode comprar presencialmente, tá certo? Então bora começar. Tudo aqui tá custando R$3,50, vários brinquedinhos. Muitos brinquedinhos, carrinhos, bolinhas e por aí vai. Aí bem aqui na fachada tem vários produtos. Deixa eu te mostrar aqui também. Tem até isopor. E tipo, tem produtos aqui que não tem nas lojas de Recife, viu? Tipo isopor, eu nunca vim em uma Empinose Magazine. E aqui tem. Tudo aqui R$12,00. Caixinha, banquinho também tem. Tá vendo? Tem essas cadeirinhas, tem dessa cor, tem rosa, tem azul. Virando pra cá tem mais brinquedos, ó. Bolas, tá vendo? Aí aqui é o paredão de brinquedos, viu? Simiga. Realmente é o maior lojão de preço único de Pernambuco. Olha só o tamanho disso daqui. Muita, muita coisa mesmo, ó. Tem esse vaso. O gerente tá fazendo reposição de produtos. Dá oi, gerente. Tudo bem? Essa jarra tá linda, viu? Cadê? Nossa. Ó, minha gente. R$12,00. Olha que linda. Amei. Perfeita. Aí tem conjunto de copos também, ó. Deixa eu entrar por aqui. Aí tem balde, tá vendo? Tem essa bacia que é bem diferentinha. R$12,00. E vamos entrar pra conhecer um pouquinho, né, miga? Fazer um tourzinho pra vocês, viu? Vou focar muito em produto específico, não. É só mais um tour pra você conhecer, né? Mais um Hipnose Magazine que abriu aqui em Pernambuco. Paredão de brinquedos. Tem esse macarrão aqui pra piscina que é muito bom. Principalmente pra gente que tem criança, né? Maravilhoso tem um desse. Aí tem essa ilha cheia de bolas. Tem caixa organizadora multiuso. R$12,00. Aí tem esse kit aqui, ó. Que vem a pazinha, a lixeira. Porta detergente também tem. Tem kit de vasilhas. Olha só como tá incrível. 10 peças por R$12,00. Maravilhosa. Aí tem caixa organizadora com tampa desse modelinho. Tem assim também, ó, né? Para bebê. E a variedade realmente é muito boa, ó. Desse lado aqui, ó. Tem mais brinquedos. Muitos brinquedos aqui tem. Muitos, muitos mesmo. Ó, olha o paredão de brinquedos. Muita coisa, né, miga? Aí aqui tem a moeba. Tem boleira. Tem escorredor para louças. Tem aqui lixeira também. Ó, essa daqui é igual a minha, tá vendo? Cinza. Tem branca. Eu amo, tá? Com tampinha. Ela é bem fofinha. Tem esse modelinho também, ó. Que tem uma vedação muito boa. Que bom pra colocar remédio, né? E tal. Vamos dar mais um pouquinho por aqui. Ó. Nessa ilha aqui você vai encontrar relógios. Uma novidade, viu? Nunca tinha visto nenhuma hipnose. Doze reais. E tem de várias estampas. Flamingo, cervejinha, né? Tem com tema náutico também, ó. Bem bacana. Aí aqui tem jogo de banheiro. Tá vendo? Esse mais simplesinho, né? Pro uso diário. Aqui segue o paredão de brinquedos. Vai até ali. Virando pra cá, tem os acessórios, né? Pra aniversário. Pra festa em geral. Tem essa bandeja. Que tá bem fofinha. Várias cores. Tem esse modelinho também. Doze reais, tá bom? Qualquer peça aqui, doze reais. É muito fofinho, né amiga? Sério. Acho lindo. Aí tem bandejas por aqui também. Tem esse modelinho, ó. Que pra mim é novidade, né? Pra colocar aqueles conezinhos em cima da mesa. Fica lindo. Tem esse modelo também por doze reais. Tem essa coroa, né? Nossa, que perfeição, viu? Achei linda. Dourada, rosa, azulzinho. Muito, muito linda. E aqui tem de outras cores, ó. Aí aqui pra baixo segue. Acessórios para festa. Nessa outra ilha aqui, vamos ver o que é que tem. Tem aquele bichinho que protege o carro, né? Tem joguinho também. Aí aqui pra cima tem porta-retrato. Barra bandeja, né? Você pode usar como porta-retrato ou como bandeja. Aí tem esses espelhinhos também, ó. Olha como tá lindo, ó. Qualquer peça aqui também tá saindo por doze reais, viu? Esse pequenininho é uma gracinha, rapaz. Eu amei essa moldura. Bem perfeitinha mesmo, viu? Aí aqui, ó. Tem esse tamanho maior. E tem de várias cores. Rosa, roxinho, azul também. E tem a bandeja quadrada, tá? Olha que graça. Várias cores aqui disponíveis também. Aí esse paredão aqui, bem na minha frente, são acessórios, sabe? Tem brinquedos também, ó. Muitos brinquedinhos. Aí aqui pra cima tem boia, tem colete. Um diferencial, né? Que eu não tinha visto ainda. E aqui mais brinquedos. Muito brinquedo, viu, miga? De verdade. É a criança pira aqui dentro. Aí tem várias bolsinhas, ó. NCC, né? Tá por 12 reais, tá bom? Qualquer NCC aqui, qualquer modelinho. Aí tem esses carrinhos aqui pra baixo também, por 12 reais. Tem tiarinha. Ó, mais um pouquinho da loja. Realmente é o... Meu Deus do céu, estou impactada com o tamanho desse negócio, minha gente. Aí aqui também tem papelaria, né? Aqui tem EVA, tem estojinho, tem pasta pra colocar documento, tem caderno. Até lixa pra pé tem, ó. E é o kit, assim, com 12 vicinhos. Olha que situação. Amei. Aí tem conjunto de taquinha também, ó. Para as meninas. Escovinha de cabelo, cola quente. Até papel fotográfico tem. Aí tem carderninhos, cola de silicone, cola branca também. Uma variedade muito boa. Desse lado aqui, temos taças, tá bom? Aqui duas peças saem por 12. Amiga, até acessório tem, ó. Colar, brinco. Esse daqui atualmente tá numa moda danada, né? Tá super em alta. Esse negócio de corrente e tal é bem bonito, viu? Pessoalmente é uma gracinha. Mas bora lá para as utilidades. Tem taças, copos. Aqueles produtinhos que a gente já conhece, né? Das hipnose de Recife que eu já gravei pra vocês. Ó. Realmente a quantidade de produto, assim, impressiona, minha gente. Olha pra isso, ó. Muitos produtos mesmo. Esse daqui eu nunca vi. Um vasinho. 12 reais. Tá vendo? Ele tem esse biquinho de jaca, né? Eu acho lindo. 12 reais. Bem baratinho. Amém. Vindo pra cá mais produtos, ó. Aí tem essa ilha aqui que é só maquiagem. Aí tem tábua de corte também, desse lado. Nessa ilha aqui temos utilidades, né? Várias vasilhas. Tem boleira também. Boleira barra bandeja, né? Dá pra fazer... Dá pra usar de várias formas. Olha que linda. Tem ela desse tamanho e tem assim também maior, por 12 reais, tá bom? Aí aqui nessa ilha tem porta-retratos de várias cores. Vários modelinhos também. Virando pra cá temos o mar de lixeiras, né? Olha pra isso. 12 reais, viu, miga? Tem carrinhos também, ó. Por 12 reais. Nessa ilha são várias tigelinhas, sabe? Aqui nessa parte já custa 1,25 reais. Eu até gravei lá na de Recife, que foi recentemente pra vocês. Eu acho fofa demais essa daqui, ó. Uma pena que não tenha conformado a decoração rosa. Mas tem nesse tom, tem clarinho, tem azul também. A variedade é muito boa. Tem conformado de estrela também, ó. Bem interessante, né? Aí aqui nesse paredão temos copos. Vários copos. A Epinose Magazine realmente tem uma variedade assim incrível. Desses copinhos, sabe? Pra festa. Eu acho lindo, assim, pra dar como lembrancinha. Uma opção bem bacana, né? Aí nessa ilha aqui, ó. Tem mais lembrancinhas, né? Pra festa. Essa daqui tá saindo 2 por 3,50, tá? O bom é que tudo tem preço. Você não fica perdida. É só olhar assim no comecinho, ó. Que já tem todo o preço. Aí aqui tem aquelas... Aqueles potinhos, sabe? Organizadores. Vários modelinhos quadrados, redondos. Realmente difícil é escolher. Porque aqui é um mar de produtos, ó. Ainda tem desse lado aqui. Minha gente. Olha pra isso, ó. Ah, tá. Ó. Tem esse bol que eu achei lindo. Ele tá saindo por 12 reais também. E tem de várias cores. Ele é bem grandinho, viu? O plástico tem uma qualidade muito boa. Ó. Bem aqui no meio da loja. Tá vendo? Desse lado aqui temos mais decorações, sabe? Olha que coisa mais linda. Uma pena que é inglês, amiga. Eu não sou muito fã de coisa em inglês, não. Porque primeiro que eu não entendo nada. Então isso me dá um ódio. Mas é muito bonitinho, né? Pra decorar a cozinha. Olha só que graça. Eu achei diferente também. Nunca tinha visto. Aí tem esse... Ah, eu falei a porta-chaves, viu? Bem diferentinho também, ó. Aí tem esse relógio. Tem assim também que eu acho uma gracinha. Olha que lindo, ó. Tem quadrinhos também. 12 reais, tá certo? E aqui pra baixo tem almofadas, ó. Almofadas decorativas, sabe? Com várias estampinhas. Tem de abacaxi, tem com as estampas que eu não entendo o que de acho é isso. Mas tem de cacto também. Bem interessante, gostei. Aí aqui temos mais uma ilha de utilidades. Jarrinha de suco, potinhos. Mais escorredor de louça, mais vasilhinhas. Ah, tem esse quadrinho aqui, ó. Que eu achei bem interessante. De repente você pode reaproveitar a moldura, né? Pra fazer uma bandeja, colocar um vidro aqui em um espelho. Fica bacana essa ideia, viu? Gostei. Aí tem toalhas de banho saindo por 12 reais. Essa ilha aqui, ó, tem utilidades, né? Várias vasilhinhas. Tem essa mesinha aqui pra fazer aniversário. 12 reais. Nessa ilha aqui são várias garrafinhas, ó. Infantis, né? Bem bonitinha, super diferente. Aí nessa outra ilha aqui tem vários copos. E aqui parece que é 2 por 3,50. É isso mesmo, amigo, olha. 2 por 3,50. Olha que lindo. Eu comprei assim pra faixa dos meninos. Já faz um tempão, né? Tá muito bom o preço. Aqui continua o paredão dos copos. Muitos, muitos, muitos copos. Tem taças também, ó. 2 por 3,50. Tem de várias cores. Aí virando pra cá, continuamos com a ilha, né? Das garrafinhas temáticas infantis. Aí essa ilha aqui foi a que eu te mostrei, que tem várias utilidades, né? Várias vasilhinhas. Essa daqui é muito linda. Sério. Amo real esse modelinho. Aí tem organizador assim também, ó. Tem azul, tem rosa. Tem nesse tom de laranja. Tem verdinho também. Uma variedade muito boa mesmo. Esse de produtos. Vindo pra cá, continuamos com o paredão, né? De vasilhinhas. Olha que interessante, linda. Vários modelinhos. Vários tamanhos também. Eu estou chocada, minha gente. É muito produto. Tipo, reuniram todos os produtos de toda a Empinose Magazine e trouxeram pra cá. Porque a variedade tá muito boa. Paninhos de prato. Também tem. Tá saindo por 3,50. Quintezinho de vasilhas também, ó. Nessa ilha aqui tá repleta. Mais um paredão de vasilhinhas. Fazer uma geral aqui pra vocês. Porque é muito produto. Olha pra isso. Vale muito a pena o passeio, não vale? O perigo é só você entrar e passar o dia todo, né? Tirando isso, tá bem tranquilo. Aí aqui nessa ilha tem jarrinhas de suco que vocês já conhecem, né? Muito bem. Esse modelinho que eu sempre gravo lá em Recife. Aí aqui tem jarro pra colocar planta. Vários modelinhos. Eita, minha gente. É produto demais, viu? Pense. Potinho pra colocar açúcar, pra colocar café. Tem o suporte pra colocar filtro. E tem essas garrafinhas que eu acho lindas. 3,50. 3,50 também. 3,50. Aqui tem mais decorações, ó. Por 3,50. Tem aquele PG, né? Que coloca guardanapo de tecido. Tem flamenguinhos. Aqui continuamos com o paredão, ó. De vasilhinhas. Olha pra isso, ó. É pote que não acaba mais, viu? Der me defenderai, miga. É muito pote. Mais uma ilha repleta de produtinhos, tá? Aqui tudo tá saindo por 3,50. Tudo, 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 tá? Mais uma ilha aqui, ó. Repleto de produtinhos de 3,50. Muita coisa mesmo, miga. Muita coisa mesmo. Fazer um passeio aqui pra vocês. Garrafa de água. Também tem uma variedade muito boa. Tá vendo? É de um canto a outro. Mais uma ilha repleta de produtinhos. Esses potinhos, né? Que dá pra guardar algumas coisinhas. Acho fofinho e super útil. Desse lado aqui também. Ah, esse daqui é bem diferente, viu? Nunca tinha visto, não. Porta guardanapo. Várias cores. 3,50. Super fofinho. Amei. Farinheira também tem. Aí aqui pra baixo tem vários potinhos. Mais potes por aqui. Ó, tudo 3,50. Aqui é o kit, tá? Com três peças. Mais um paredão ali, ó. De produtinhos. Ali é mais utilidade, sabe? É utensílios, ganchos. Deixa eu chegar mais pertinho. Aqui, ó. Jarra de suco. Ó. Pegador de massas. 3,50. Tem esses medidores aqui também, ó. Por 3,50. Muita coisa. Muita coisa mesmo. Espátula de silicone também tem. Várias cores. Rosa, vermelho. Olha só que interessante. Essas forminhas, ó. Em plástico, né? Kit cortador. Coração, estrela, círculo. Olha, amiga. Muita coisa, né? Muita, 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 muita coisa. Vindo para cá. Tem essas sacolinhas, né? Para dar... Para colocar presente e tal. Tá saindo por R$1,25. Mais produtinhos de R$1,25 por aqui. Acessórios para festa também tem, ó. É esse paredão aqui. Lembrancinhas. Esse fundo aqui é tudo R$1,25, tá? Tudo R$1,25. Aí aqui já chega a parte de R$3,50. Aqui tem vários acessórios para festas. Aí aqui tem tiarinha, tem taquinha também. Tem lenços. Tem pompons também ali. Vários lacinhos, ó. Desse lado. Deixa eu virar mais para cá. Mais uma ilha repleta de taquinhas, chuchinhas. Tiara também tem. Mas, minha gente, eu usava tanto isso na minha infância. É tanto, tanto, tanto que, sério, ainda existe, cara. Esse produto é muito antigo. Usava muito. Tem joguinho americano, ó. R$1,25. Tá perdido aqui, mas ele é R$1,25. Brinquedinhos, forminhas para bolo, prato descartável, copinho descartável. Aqui é tudo R$1,25, ó. Tudo, tudo, tudo R$1,25. E aqui é tudo de papelaria, vice-amiga. É lápis, caneta, post-it, borracha, pincel, lápis de cor, lápis hidrocor, fita durex, cola, calculadora. Tudo, tudo que é de papelaria, sim, tem aqui também. Aqui eu estou no fundo, no fundo da loja. Só pra você ter uma visão, né, desse lojão que eu estou. Olha pra isso, maravilhosé, minha amiga. Se você tiver a oportunidade de vir conhecer, venha. Porque você vai pirar, feito eu tô pirando aqui. Muitos produtos mesmo. Então é isso, amiga. Eu vou ficando por aqui, vice. Eu espero muito que tu tenha gostado desse tour, né, de saber que existe mais um Hipnose Magazine aqui em Pernambuco. E é isso, mores. Eu vou ficando por aqui, vicei o cheiro e até o próximo vídeo.